Olá, tudo bem? Hoje o vídeo é sobre o livro Origini, Recortes da Imigração Italiana no Sul Catarinense, um livro que foi organizado por mim e, claro, como é um tema que não é nenhum best-seller, mas de interesse específico para algumas pessoas, eu achei necessário fazer esse vídeo para divulgar, falar do conteúdo que tem nele, pois é, no livro Origini. Então, a arte, a capa, foi feita pelo meu amigo Enrigular, foi um livro que saiu da ideia como eu trabalho com a língua italiana, tenho esse projeto já faz alguns anos e, por conta da curiosidade, da necessidade, eu digo assim, da minha região em relação à colonização italiana, todas as informações relacionadas ao período migratório de final do século XIX, eu senti necessidade, realmente, de organizar um material que pudesse trazer informações para que as pessoas conseguissem mais informações, seja para aquelas que buscam fazer a sua cidadania italiana, seja por questão histórica, realmente, para leitura, para conhecimento, isso é importante também. Então, eu estou aqui para falar, o livro, ele é dividido para falar a respeito do livro, que é dividido em três capítulos. O primeiro capítulo traz o nome Dall'Italia siamo partiti in Brasile arrivate. Alguns textos são escritos em italiano, a maioria é em português. O primeiro capítulo, eu que escrevi, ele traz registros da literatura de migração, é o índice dele, o sumário, emigrantes e imigrantes italianos entre a bota e a cucânia, cucânia que é um termo, a terra dela cucânia, que era uma expressão utilizada pelos italianos que saíram, pelos italianos que saíram da península itálica. Na época, eles não eram considerados, eles não se consideravam italianos em si, porque a Itália teve a sua unificação ali em 1800, na década de 60 dos anos 1800. Então, os italianos, a gente diz assim, eles eram provenientes do Vêneto, do Friuli, Venetia e Giulia, da Lombardia. Então, eles se consideravam ou lombardos, ou vênetos, ou trevisanos, enfim, pela região, pela localização deles. Então, e a terra da Cucânia era a terra, é como se fosse o Eldorado, a terra prometida, que seria o novo mundo, que seria nas Américas. Então, diante disso, muitos vieram para o Brasil, foram para a Argentina, e Estados Unidos, foram os três pontos principais que receberam os italianos, nós vamos chamar assim, claro, naquele período. Não foi somente aquele período que aconteceu esse processo migratório, mas exatamente no livro Oridine, Recortes da Imigração Italiana no Sul Catarinense, que é bem específico aqui no Sul Catarinense, que é onde eu moro, é onde eu pude realizar essa busca, essa pesquisa para esse primeiro livro. Bem, também da colonização no Sul Catarinense, em busca de uma italianidade, recortes sobre a educação dos imigrantes e o resultado da colonização italiana. Neste primeiro capítulo, por exemplo, eu trago, eu coloquei, eu organizei com base em outros materiais, em outros livros também, em outras bibliografias. Por exemplo, aqui nós temos as famílias, opa, deixa eu organizar aqui, famílias e para onde foram. É só para você ter uma ideia, para eu fazer uma apresentação do livro, já que não é, como eu disse, um livro, não é um livro best-seller, mas um livro para arquivo histórico, para documento histórico mesmo. Então, e também para onde foram as famílias, né? O ano que vieram, eu tive, fiz a pesquisa, busquei a pesquisa em arquivos públicos e também em outros materiais. Como, por exemplo, eu trago, trouxe aqui uma lista de publicações relativas à imigração italiana no Sul de Santa Catarina. Eu li e recortei informações relevantes, que eu julguei relevantes para colocar neste material, principalmente do professor Walter Piazza e do Vetoreti, que foram os que mais contribuíram aqui para eu juntar esses elementos para o primeiro capítulo. No segundo capítulo, eu trouxe famílias imigrantes, família imigrata, que traz aqui sobrenomes como Benedetti, Betiol, Brunato, Bússolo, Cadorim, Copete, Damian, Demarque, Fontanella, Gastaldon, Macari, Pilon, Redivo, Sacon, Sartor, Silvestrini, Zanin, com a história, que eram alunos meus, eles que escreveram esses textos, falando de suas famílias. Então, pode ser que haja outras pessoas interessadas e que estejam buscando também informações a respeito dos seus antepassados. E o último, terceiro e último capítulo, fala sobre a questão da língua, com a língua como patrimônio cultural dos imigrantes e de seus descendentes, e quantas línguas se falam no Brasil, um pouco da questão da sociolinguística, políticas linguísticas, com a contribuição da pesquisadora Daiane Cortez e também da professora universitária, ela que trabalha com o ensino da língua italiana e tudo mais, a professora doutora em literatura, Carolina Pizzolo Torquato, da Universidade Federal de Santa Catarina. Portanto, eu deixo aqui os links para que você possa ter acesso ao livro Origine e Recortes da Imigração Italiana no Sul Catarinense, um livro organizado por mim, publicado no ano de 2019, e que eu tenho imenso prazer aí de trazer algumas informações relativas a ele. Se você quiser conhecer mais informações, acesse o site www.mundoneolatino.com, lá você vai encontrar essas e outras informações relativas ao livro Origine. Graças a milha, tchau, tchau. E aí E aí